Olá, sou o Joemar Menezes, sou professor de Economia da Universidade de São Judas Tadeu e estou aqui hoje para dar dicas de finanças para a maturidade. E como economizar com os gastos da casa e compra do mês? Então, uma dica muito boa é nunca faça compras do mês com fome. E nunca entre no supermercado sem ter almoçado ou jantado antes, porque a sua tendência é comprar tudo que tem de besteira. Você vê uma bolacha diferente, às vezes as coisas mais caras, que não precisa. Então, quem analisa esse tipo de compra sabe que de cada R$100 gastos no mercado, R$30 realmente a pessoa precisava. R$70, ou seja, 70% são besteiras. São coisas que você vai comprando conforme o momento. Você está, às vezes, assim, está mais ansioso ou acha que trabalhou demais e merece comprar um vinho mais caro. Coisas do tipo, né? A outra dica é, na hora de passar de pagar a compra, se você for uma pessoa disciplinada ou se não for, tente ser, pague tudo com cartão de crédito. Pague com cartão de crédito. Mas cartões de crédito, antes de você começar a fazer esse tipo de coisa que eu estou falando agora, para pagar a compra com cartão de crédito, fale com a sua empresa, né? Com a empresa que administra seu cartão de crédito, administradora do cartão, para você entrar num sistema de bônus de crédito. Então, o que você faz? Você paga tudo, todas as suas contas, tudo que você fizer no dia a dia, no supermercado, na farmácia, na lojinha, com cartão de crédito. Isso vão acumulando pontos para você. Mais ou menos, uma pessoa normal, assim, com gastos de classe média, depois de dois anos, você consegue, às vezes, trocar uma mesa de jantar na sua casa. De graça, de graça em termos, né? Porque você acumulou bônus para isso. Mas tem que ser feito antes. Você faz um cadastro na empresa de administradora ou fala com gente do seu banco e já está participando. Essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Quem quiser rever, pode entrar no site da Universidade de São José da Cidadeu, que é o www.usjt.br. Lá vocês encontrarão os links para todas essas dicas que vocês viram. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto